Esse é o atleta Tiago Santos da Toca, na cidade de Aparecida. Quem vai desafiá-lo é o atleta Leonardo Costa da equipe Gordin, do Tava Pé. Subindo na balança Leonardo Costa da equipe Gordin, do Tava Pé. Sete e sete. E esses são os atletas da primeira luta do peito preliminar. E o atleta Leonardo Costa da equipe Gordin, do Tava Pé. Boa sorte. Na balança, por favor, Elton Perlos da equipe Gordin, do Tava Pé. Boa sorte. Boa sorte. Na balança agora é o Tom Quáles, e aqui mais 15, agora sem letra. Na balança, por favor, Bruno Maciel, da equipe Elite 5G, da cidade de Cruzeiro. Esse é o atleta Bruno Maciel, da equipe Elite 5G de Cruzeiro. Meia-meia. Esses são os atletas da segunda meta de manhã. O atleta Bruno Maciel, da equipe Elite 5G, da cidade de Cruzeiro. Boa sorte. Na balança, por favor, Bruno Maciel, da equipe Elite 5G de Cruzeiro. Boa sorte. Boa sorte. Na balança, vamos ver o atleta da cidade de Jogatuba, equipe Fone Stripe. 5 e 7. Na balança, Isaac Pimentel, do Rio de Janeiro. Na balança agora, Isaac Pimentel da Zé, time do Rio de Janeiro Na balança agora, Isaac Pimentel da Zé, time do Rio de Janeiro Na balança agora, Isaac Pimentel da Zé Pimentel da Zé Pimentel da Zé, time do Rio de Janeiro Na balança agora, Isaac Pimentel da Zé, time do Rio de Janeiro Na balança agora, Isaac Pimentel da Zé Vamos passar para o perde principal Na balança agora, Isaac Pimentel da Zé Pimentel da Zé, time do Rio de Janeiro Pimentel da Zé 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 Matheus Salvador Pimentel da Zé 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 7x7, correto. Por favor, Alisson Marcello, Zul Reis, papai. Vai lá com papai, vai lá. Papai vai pegar água pra você. Na balança, por favor, Francisco Caixara, Najatim, da cidade de Itália-Pé. Francisco Caixara, Najatim, de Itália-Pé. Amor. Amor. Esse é o atleta Francisco Caixara Nájadinho de Calvapé, 70 travado, na balança por favor, na balança por favor, Alessandro Camuru, equipe Corinthians de São Paulo, em cima, Alessandro Camuru, equipe Corinthians de São Paulo, Esses são os atletas da segunda luta do card principal, Francisco Caixara de Calvapé e Alessandro Camuru, de São Paulo, boa sorte, por favor, agora, para tirar a foto, Vitor Camuru, equipe Corinthians de São Paulo e Alessandro Camurapé 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 e Alessandro Camurapé. Lembrando que o evento começa prontualmente às oito da noite, cheguem cedo. Boa sorte. Na balança agora, eles que pararam a terceira luta do card principal da equipe Leões Card de Guaratinguetá, mestre Alessandro Camurapé. au de todos, é dupla, queríamos fazer parte do cardenal da primeira fita do cardenal da gente, mestre Alessandro Camurapé e Alessandro Camurapé. Every Crown. Every plötzlich comes par of course. Every authors can't be filled with us, comedians come back this time to get some in the first of the class of the game. Paulo Silva. Obrigado ao pessoal da direção do T-Shop, mais uma vez, fazendo a parceria com o nosso. Parabéns. Paulo Silva, Guarulhos White. Esses são os atletas que vão fazer a terceira luta do kart principal amanhã. Mestre Neto de Guaratinguetá e Paulo Silva de Guarulhos. Parabéns! 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 O kit de Apelicilha. Aplausos. 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 De novo, o Leon Vezende, o Equipe do Novo Leon Vezende do Inglaterra, Silvio Penedro. Quando acabar a pesagem, aí você dá um pausa, aí você começa a gravar as regras também. Se você quiser aproximar algumas coisas... Esses são os atletas que vão fazer amanhã a quarta luta do fértil principal. Paulo Patetinha, da quarta jiu-jitsu de Aparecida. E Silvio Toledo, da Equipe Esquetim, Novo Leon Vezende do Rio de Janeiro. Boa sorte. Amanhã, encerrando o Force FC7. Serão esses os atletas. Por favor. Na balança. Da sua base jogadora, da equipe Bull Strike, o Inesini. O que? Está brincando? Maravilha. A equipe é feita para o Clube 12, temos três com o Anderson, três com o Anderson, três com o operado, a equipe é feita para o Clube 12, temos três com o Anderson, três com o Anderson, três com o Anderson, três com o Anderson, o William Cine de Ubatuba, o Lemos de Correia, o Rio de Janeiro, esses são os atletas que vão fazer a manhã, a última luta do Corso é o C7, o lugar do que se chove, o lugar do que é claro, para brilhar, ele está fazendo a prazeria com o nosso, temos agora a leitura das regras feitas pelo atleta Wolverine, a atenção atleta, por favor, do lado de dentro da corda só os atletas. Só valendo lembrar que para essa competição não vão valer as contorneladas, as contorneladas foram banidas, as joelhadas estão permitidas, mas valendo lembrar que a partir de três apoios não pode permitir a joelhada no rosto, mas a joelhada no corpo é permitida, pisão, só vale o pisão no corpo, que a gente já sabe, não pode na cabeça, a pedalada também é permitida, vale lembrar que o atleta a partir de três apoios não pode, os três apoios pode ser o que é uma mão no chão, ou um joelho no chão, já caracteriza os três apoios, pedalada pode no rosto se o atleta tiver dois apoios, agora a partir desse momento eu tenho três apoios, o joelho e os dois pés, eu já não posso mais tomar o rosto, certo? O joelhado no rosto pode, a partir de dois apoios, mas muitas vezes está no clincho, eu estou sendo bem enxado, se eu colocar a mão no chão eu não posso tomar o rosto, se eu quiser defender, eu posso tomar o rosto, certo? Mas se eu apoiar a mão já não posso, não posso, certo? Eu acho que essas são as dúvidas maiores, o resto eu acho que não tenho mais dúvidas, alguém tem uma pergunta a fazer? O Batistaca, vamos lá, o Batistaca, ele é permitido, por exemplo, eu apliquei um triângulo, o adversário me levantou, eu posso soltar o triângulo e ficar em pé de novo, então se eu tenho a possibilidade de me soltar do triângulo porque eu estou aplicando o triângulo, eu posso me soltar do golpe, para não tomar o Batistaca, eu posso tomar o Batistaca, entendeu? Só se eu estiver preso em alguma situação em que eu não tenho condições de sair daquela situação e ele aplicar o Batistaca, aí não é permitido. Vale lembrar que o que não pode é eu virar o atleta de cabeça para baixo e fazer o pilão para poder não cair, não dar a cervical, né? Mas, por exemplo, se eu levanto o atleta, não der o legis, e ele fica com a cabeça para baixo, ele deita para o meu ombro e fica com a cabeça para baixo e eu jogar para trás, é permitido, certo? Esse tipo de queda é permitido. Nenhuma condovelada permitida, não pode, nessa proteção não. Nem perna, nem no chão, tá? As olhadas, só dois apoios, três apoios não, tá? Mais alguma dúvida? Tranquilo, todos são profissionais, todos já sabem como proceder, vamos fazer uma luta limpa amanhã, então. Uma luta justa, né? Sempre sendo eu ao seu adversário, tá? Mas devemos 100% de si, devemos tudo de si, porque cada luta é uma vida, na verdade. Uma boa sorte a todos vocês, uma boa luta, Deus abençoe a todos e proteja a todos. Os atletas, todos conhecem. Para quem está vendo pela primeira vez, o rapaz aqui é Hugo Wolverine, atleta do UFC. E amanhã teremos também a presença do Fernando Tererê, que é tetra-canteão mundial de jiu-jitsu. Amanhã são as duas férias com a gente lá no Force 7. Valeu, que valeu, muito bom. Valeu, muito bom. Valeu, muito bom. Qual é o Pinho? Qual é o Pinho? Você me amê pra caralho. Eu me amei pra caralho. Não, não, eu falei, eu falei. Não, 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 eu falei. Não precisa sair daqui? Não, não. Bora aí! Bando! Criar um! Bairro! 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 Pai! Bairro! Bairro! Obrigado.